Vamos aproveitar, portanto, as cotações do milho, oferecimento de Risa Sementes. Vamos lá, Davi! A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes semeando o agronegócio do futuro. De qualquer forma, mesmo estando na mesma sala, nós tivemos esse probleminha. Vlamir, o que a gente pode esperar dos preços do milho a partir de agora e o que você tem visto nessas viagens que você tem feito? Olha, Sérgio, vamos começar com o Chicago. O Chicago está em alta justamente por causa do petróleo. O petróleo em alta puxa o etanol, ajuda o milho. Então, hoje, Chicago em alta. Aqui no Brasil já está o contrário. O dólar em baixa está afetando o milho também na B3, que já perdeu R$100 e está descendo. E o mercado doméstico, de balcão ao produtor, também recuando. Hoje, o balcão de produtor variando de R$85 a R$91, R$92 no máximo no sul e sudeste e patamares aí de R$75 a R$85 no centro-oeste. O mercado do milho é um pouco mais calmo também. Não caiu muito internamente, mas está em leve pressão de baixa pelo câmbio, o câmbio em queda. E o Chicago segue em alta justamente em função da crise da Ucrânia lá e da Rússia, que está valorizando o petróleo. O petróleo está forte e automaticamente ele ajuda o etanol e puxa o milho. Nesse momento aqui dentro, acomodado, também não tem pressão de venda. Ninguém querendo vender milho safrinha. Todo mundo olhando o milho safrinha, evoluindo bem e tudo. Mas o pessoal está esperando. Está esperando e ter certeza que a SA vai estar garantida. Porque o ano passado teve corte de chuvas, está atrás de plantio e perda de produtividade. Esse ano o pessoal está mais cauteloso na comercialização e está vendendo pouco. Esse é o quadro do milho, que segue aí na faixa dos R$ 90, vamos dizer assim, no FOB Sul, para o produtor, no nível de balcão, pegando o Urugan Sul, Santa Catarina, dentro dessas linhas, alguns locais aí, consumidor pagando um pouquinho mais, mas a maioria muito calma. A semana vai passando e pouco negócio com milho, aí, Sérgio? Bom, você observou bem, né, Brandalize, que muita gente preocupada com o desenvolvimento do milho safrinha. Vem bem em algumas regiões, mas a própria previsão do tempo mostra que deve ser tomado esse bom desenvolvimento com uma certa cautela, né, que o Laninha está presente aí, pode dar um revés aí, tomara que não, mas a situação não é lá muito confiável com relação ao clima, não? É, exatamente, tem muita lavoura que está nova ainda, que está apenas no início do crescimento vegetativo, ainda precisa de muita chuva pela frente, elas precisam de chuva, de condições de clima muito favoráveis em abril e maio, ainda dois meses aí pela frente, então o produtor está cauteloso justamente por isso, né, porque paralelo aí tem o Laninhas seguindo, as chuvas até o momento estão muito bem, está caindo bem em quase todas as regiões do milho, mas o produtor fica desconfiado, né, vai que corta aí daqui três semanas e não chove mais, e aí por isso que ele está segurando as vendas e esperando, esperando o tempo passar. O milho do segundo semestre aí, nessa manhã os indicativos eram da faixa de 90 a 96 reais no Porto Paranaguá, começando 90 aí no mês de julho e 96, 97 para dezembro, também um pouco mais fraco aí na exportação, basicamente por causa do dólar, né, o dólar recuando, ele acaba puxando junto aí, não só a soja, mas o milho também, o nível que começou a semana pagando 100 reais no Porto para o milho de dezembro, agora está pagando 96, no máximo 97, caiu 3, 4 reais, atrelado basicamente ao dólar. Bom, e quem tem milho nesse momento para poder importar, qual o país que nesse momento pode suprir as necessidades caso ocorra algum problema, que a gente sempre ressalta, né, tomara que não. Estados Unidos, Argentina, Argentina também passou por uma dificuldade muito grande, quem teria milho nesse momento para poder oferecer aí para as indústrias de aves, suínos aqui no Brasil? Olha, Sérgio, para o nordeste o milho americano é mais competitivo, e para o sul o milho argentino, né, então são as duas situações, mas a gente não está vendo muito movimento de importação, ele está vindo bem lento, o pessoal comprando da mão para a boca, porque ainda tem milho sendo colhido da safra de verão aí, tem milho sendo colhido em Goiás, em Minas Gerais, tem milho sendo colhido no sul, e o olho do grande setor de erração, ele continua sendo virado aí para o lado da produção do milho safrinha. Como tem muita lavoura de milho safrinha que foi plantada em janeiro, e a gente passou hoje por algumas áreas aí, já com o milho já começando a formar espiga, é milho que vai ser colhido em maio, então mercado consumidor já acreditando que de maio em diante já vai ter milho chegando a safrinha, e aí até julho muito milho da safrinha vai entrar e está dando tranquilidade para o setor da erração, eles estão mais calmos aí, acreditando que o segundo semestre vai estar bem ofertado, e aí já não pressionando tanto aí o setor e os custos, né, Sérgio? Tá certo, bom, o João Batista ao seu lado, daqui a pouquinho vai entrar conosco novamente, nesta sua visita, né, essa visita que vocês estão fazendo pelo estado de Mato Grosso, próxima etapa, hoje à tarde, o encontro com produtores, é isso, Brandalice? Exatamente, hoje nós temos no horário do Mato Grosso, né, João, às três e meia, aqui um bate-papo com o pessoal no fechamento, vamos estar aqui para explicar o que foi o fechamento, o que foi o dia, né, como andou o mercado durante o dia, aqui às três e meia, no estande da Lavoro, e convidamos os produtores que estiverem aqui na feira, que estão na região de Nucos, aí, se quiser vir bater um papo aí conosco, aí, comigo, com o João Batista, nós vamos estar aqui trocando uma ideia, mostrando as tendências, aí, o que está acontecendo no mercado, hoje, amanhã, até sexta-feira, todo dia às três e meia, no horário de Mato Grosso, vamos estar aqui fazendo o fechamento do mercado e comentando aí com o pessoal que vinha participar conosco, aqui, Sérgio. E aí